Essa é pra mexer o esqueleto, a dança da loló Fui passar as minhas férias no sítio da vovó Lá tinha uma vaquinha que se chamava loló Loló mancava para caminhar Parece que a vaquinha queria dançar Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Essa vaquinha é esperta Essa vaquinha é um show E agora vai te ensinar A dançar o rock'n'roll Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Fui passar as minhas férias no sítio da vovó Lá tinha uma vaquinha que se chamava loló Loló mancava para caminhar Parece que a vaquinha queria dançar Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló A dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Essa vaquinha é folgada, ela é só animação E agora vai te ensinar a dançar o batidão Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Fui passar as minhas férias no sítio da vovó Lá tinha uma vaquinha que se chamava loló Loló mancava para caminhar Parece que a vaquinha queria dançar Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Essa vaquinha, essa peca, companheira da vovó E agora vai te ensinar a dançar o batidão Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Dança loló, dança loló, a dança da vaquinha, da vaquinha, da vovó Transcrição e Legendas Pedro Negri